Vou ver se a gente começa ali, ao vivo, alô, alô galera, vamos fazer um ao vivo aqui com o pai de Jorge e Maia da Batera. Foi primeiro só pegar o balacinho e depois é que a gente vai matar a melodia. Música 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 Quase lá, quase lá. Estamos ensaiando, estamos ensaiando. Vem aí, cabaco da bossa. Bossa no cabaco. Mãe panetinho. Tchau, tchau.